Proteção contra ácaros, fungos e bactérias é na Marinho Móveis. E toda beleza pra deixar sua casa bem decorada também. É claro que você ama a tua família e ama também ambientes lindos. E é aqui que você encontra uma variedade enorme. Pode vir pra Marinho Móveis porque eles têm muito a te oferecer, com preço pequeno, facilidade de pagamento. E com aquela estrutura maravilhosa, com 5 anos de garantia. É por isso que eles estão e muito bem há 22 anos no mercado. E tem 7 lojas, uma em cada região. 0800-888-8888. E tem Marinho Móveis. Aproveite!